Música Fala rapaziada, beleza? Wolfie aqui, estarem bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X E bem galera, no episódio passado a gente fez muita coisa Se você perdeu, vai estar aí na descrição pra vocês verem, beleza? Meu, eu fiquei muito feliz porque velho, a gente pegou 10 mil likes em 2 horas Então galera, se você curte a série e quer mais mano, por favor avalie o vídeo Não esquece do seu like aqui embaixo já Porque é muito importante e me anima pra caramba pra pesquisar o que eu fazer e tudo mais, beleza? Bom galerinha, eu achei meio que uma... Uma... como que se chama? Uma floresta e aqui tem alguns Ghastly que eu já vi aqui nessa floresta que tem Ghastly galera Então vamos ver se a gente encontra... Opa, opa... Ah não é, não é, não é, não é, não é Mas eu vi que tem muito Ghastly aqui galera na nossa floresta Vamos ver... Aqui um, aqui um Aqui, 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 aqui uns Aqui uns Ghastly, beleza Beleza, que level que vocês são? Level 13 Level 18, vamos 18 vai Ah, errei, acertei, acertei Tá, eu vou pôr o Riolo Vamos ver se ele tem... Tem que ir rápido Não foi, força palm Ai, deixa... Ó, deixa paralisado, já é um ataque bom Não sei que não vai pegar Nossa, velho Não vai pegar, velho Não vai pegar, por que galera? Porque como eu falei pra vocês, ele é um Pokémon fantasma Então é, vamos ver se eu consigo acertar uma Pokébola nele E ele entrar nessa Pokébola Vai Ghastly, entra Entra Ghastly, entra Entra, nunca te pedi nada na vida Nunca te pedi... Peguei Peguei já Peguei, boa Boa galera, pegamos Pegamos assim, deu um fácil Ghastly Lol, meu Nossa, pegamos Pegamos Agora é só começar a treinar ele, velho Porque eu quero que ele se torne um Hunter muito forte Um Hunter não, um Hunter também, né? Eu quero que ele se torne um Gengar muito forte, velho Nossa, boa, galera Conseguimos, velho Conseguimos, ó O Mr. Mime O Morrow Caraca, isso aqui eu achei que era um Pokémon Essa florinha aqui Caraca E não estamos tão longe de casa, galera Estamos, tipo, aqui bem pertinho de casa Dá pra ir até andando, se duvidar Vamos por aqui mesmo, por cima das árvores Caraca, velho Vamos conseguir ter um Gengar, velho O Gengar, galera Pra quem não sabe É um dos meus Pokémons preferidos, mano E como eu quero ter um Pokémon Fantasma na minha time Eu quero ele na minha equipe, entendeu, velho? Eu quero ter um Pokémon Fantasma na minha equipe Ou ele, ou sei lá O Alakazam Sei lá, tá ligado? Alguns dos dois eu queria ter na minha equipe Sei lá, o Alakazam Ou o Gengar Mas Eu acho os dois muito loucos, sabia? Os dois são Pokémons muito loucos, velho Na moral Tá, eu não vou achar a minha casa Ou vou, né? Não sei Vamos ver se a gente consegue encontrar Indo a pé aqui Se não eu vou me matar E vou renascer lá perto de casa mesmo, né? Quantos faltam? Opa, tem uma Pokébola aqui Vamos ver aqui Acho que veio um Waving Sense Eu não sei o que isso faz Mas ok Depois eu pesquiso certinho, né? Bom, vamos voltar aqui pra casa, velho Onde que a gente vai coisar, velho? Onde que a gente vai parar? Será que a gente vai parar perto de casa aqui? Velho, fala pra você que eu não faço ideia onde eu tô Eu vou me matar então Vai, barra kill Beleza, tô aqui em casa Beleza, 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 beleza Vamos pegar aqui o nosso Ghastly Ghastly Vou colocar no lugar do Golem por enquanto Eu quero treinar Ai, lagou Lagou, 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 lagou E meu, eu vi um comentário de um inscrito E ele falou assim Pô, você tem mais de um milhão de inscritos Compre um PC bom Ah, cara Se você for pagar pra mim o PC Eu aceito, cara Porque eu tenho mais pra pagar Não tem dinheiro pra coger estando, não, fi Aqui, o Tyrannitar leva R$0.74 Irmão Beleza Quero jogar o Ghastly nele, ó Não, Ghastly Ghastly, beleza Jogou o Ghastly Aí eu jogo o meu Tyrannitar em cima dele Olha o tamanzinho do dele Nossa Nossa Vamos ver se eu consigo Curse Nossa, o Tyrannitar consegue me arrebentar, velho Caraca O Tyrannitar me arrebentar Mano Que Tyrannitar escroto Que Tyrannitar Mano Mano Toma Ah, mano Ah, mano Ah, mano Abarra o Tyrannitar, velho Abarra, cara Abarra, mano Nossa O cara matou todo o Pokémon com um Hit Tyrannitar, velho Caraca E a fraqueza do Tyrannitar É lutador X4 Tava vendo Aí você tava me falando nos comentários Que sim Eu leio os comentários, galera Sim, eu leio Então, qualquer coisa que você quiser me falar Aí nos comentários Pode me falar, beleza? Vou tentar de novo, mano Tá Aí eu jogo o meu Tyrannitar Boa Aí acertou Beleza Tá Agora eu vou jogar o Blaze Que é o vencedor Ah, mano Ah, mano Aí é barra, hein Aí é barra Lick, curse Ah, mano Vai se ferrar, velho Vai se ferrar, mano Vai se ferrar, Tyrannitar Caraca, mano Que ódio esse Tyrannitar, velho Que ódio esse Tyrannitar Juro Que ódio esse Tyrannitar Mas beleza Vamos realar aqui Que level que ele evolui Será pra Hunter, velho Não lembro, mano Pior que eu não lembro Que level que ele evolui Pra Hunter, sabia? Deixa eu pôr aqui Aqui Curse Ah, mano Olha a barra, velho Caraca Eu não tô conseguindo fazer nada, velho Eu preciso realar, tá ligado? Toma também Vai, morre Morre, morre, morre Morre, morre 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 Tá Eu vou ter que jogar o meu Ghastly Então, em cima das coisas E depois Torcer pra Pro outro Pokémon não me matar, né? Então vamos jogar ele Algum Pokémon meio mais fraco aqui Não tem aquele Tyrannitar Ele ainda Mas eu não aguento com ele, velho Não aguento Não adianta nem tentar, velho Não adianta nem tentar brincar, tá ligado? Aqui, eu vou jogar esses machocos aqui, ó Aqui Eu jogo Tyrannitar Second Power Já era 19, 20 Eu prendi o Confuse Ray Nenhum ataque meu tem dano Só a língua mesmo Meu Deus O que ele faz? Expose to Sinister Ray To Tag Air Confuse Ó Ele vai ficar confuso Tá, vamos jogar por esse daqui, então Eu vou jogar o Wagon Toma Toma, beleza Já foi Ok Tá, vamos ver se a gente encontra aqui algum outro Pokémon bonzinho Aí, aqueles machocos Tenta matá-los, vai Tenta não Vou matá-los Com o Ghastly, né? Joga o Ghastly Aí, joga o Chantar Ele vai tirar uma vidazinha Aí, matou Beleza 21 Beleza 21 Se eu não me engano, ele evolui 32 E é por Troll que ele evolui de Hunter pra coisa, mano Se eu não me engano 23 Nossa, aprendeu um ataque bom aqui Um ataque bom Vou trocar por Isso daqui Beleza Agora ele já tem um ataque que tira vida, galera Então, ele já começa a ficar um pouco mais forte, tá ligado? Igual esse Pump aqui Vamos ver se a gente mata ele Vamos ver se a gente mata ele com isso daqui Olha, ele já começa a tirar vida, tá ligado? Ele já começa a tirar vida Olha lá, olha lá Ele já começa a ficar bom É, mano Eu vou treinar esse Pokémon, galera Vocês não estão ligados o que ele vai virar, velho Vocês não estão ligados o que ele vai virar, esse Ghastly, mano Ele vai ficar muito bom, mano Muito bom Confia que esse Pokémon Ele vai estar na minha equipe, velho Ele vai ser um Pokémon da minha equipe Esse Ghastly, mano Como um Gengar, mano Não mara que ele fique grande Deixa eu ver os status dele Ele é... Ele é Giant Nossa, então ele vai ficar gigante, mano Ele vai ficar gigante como coisa, então, velho Como o Gengar Ele vai ficar gigantesco Nossa Boa, velho Boa, boa, boa Um Riolo aqui Que bonitinho Beleza Vamos ver se tem algum Pokémon Ó, um pedi outro Vou matar ele Vou matar ele aqui, ó Aqui Pedi outro Uma na barra Nossa, também eu isolei, né Aí, beleza Joga aqui Beleza Aqui Já foi Aqui lá Aqui ele tá 24 Beleza Tá evoluindo Tá evoluindo Aos poucos Mas tá indo Aos poucos Mas tá indo, né Porque Aqui também não tem Pokémon Muito forte, né Pra ficar batalhando Então É um pouco mais complicado, né Véi Vamos naquele outro lugar Olha o Poké Aqui Tá Ó, ali tem Machox Machox é bom Porque é fácil de matar E ganha bastante XP, né Ó Level 30 Joga Titanitar Dá um Secret Power Já foi 325 Uou Uou Eu achei que era 30 e pouco Que ele evoluía, galera Nossa, vai evoluir Tanan 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 Vai evoluir Vai evoluir Vai evoluir Vai evoluir Que coisa linda Que coisa linda Será que foi Ele aprendeu outra carreira aqui Shower Punch Eu vou trocar pela língua, vai Caraca Olha o meu Hunter, galera Olha o meu Hunter Olha que coisa linda, velho Que coisa linda o meu Hunter, velho Meu Deus Que coisa linda, mano Juro, mano Agora É só treinar ele Sei lá Vou treinar ele até uns level 50 O meu Hunter Aí depois eu evoluo ele pra coisa, galera Entendeu Depois eu faço uma troca E evoluo ele pra Pra Gengar, entendeu Deixa eu ver se daí Fica bem mais fácil, né Hum... Deixa eu ver se tem algum Pokémon bom Um Pokémon, mano Um Pokémon level alto Eu tô afim de... Nossa, velho Juro Velho Com esse Hunter Vai ficar muito forte a minha equipe Juro, mano Vai ficar muito forte a minha equipe Juro, 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 mano O Gengar é muito forte, galera Porque ele é imune E é muita coisa, tá ligado Então A galera não vai saber Que eu tenho um coisa, tá ligado Vou tentar matar O Hunter que eu se pediu Eu também se consigo Ai, caraca Hum... Beleza, matei Cadê o P de outro aqui, ó Vamos ver se eu consigo matá-lo O Hunter Dá um circuito Ixi, acabou É, ainda não dá Ainda não dá Ainda não dá Deixa eu pôr um Blazer aqui mesmo Blazer o Pique Ember Beleza Ember Ember Beleza, boa Boa Nossa Eu achei que isso daqui, velho Por isso que eu me matei Até que rápido Eu achei que isso daqui, mano Era um... Era uma... Como que é o nome, velho? Eu achei que era uma... A evolução da Chikorita lá, velho Esqueci o nome, mano Mas eu achei que era, velho Por isso que eu até matei rápido O Pokémon, velho Ah, mas ok Tudo bem, tudo bem, tudo bem Caraca Uma Ponyta Vou matar ela Oi, Ponyta Tudo bem com você? Então, Ponyta, mano Eu gosto muito de você, mano Mas... Você tinha que ter morrido, velho Era seu destino morrer A maior boa Que ela você vai Vinte e poucos Beleza Coloca a Chironitar Seca de Power Beleza Vinte e sete Vamo lá Vamo lá Vamo até o 30 aqui Com o nosso Hunter hoje, vai Aqui, leva o 20 Acho que ele consegue matar Sozinho Consegue, ó Consegue Vinte e oito Ele aprendeu o Payback Que de User Que de User Store Power Beleza Tá Vou trocar por esse daqui Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Mano, ele tá ficando forte Ele tá ficando forte, mano Ele tá ficando forte Sai fora, Ratatá E o é bom, galera É quando a gente vai treinando Nosso coisa A gente vai treinando Nosso Pokémon É, a gente também vai colocando Coisa na Orb, né, velho Vai enchendo a Orb Então Cada vez mais e mais A gente tá enchendo a nossa Orb aqui Tá ligado Então Vamos colocar aqui Coisa Earthquake Beleza Linda Linda Então, velho A gente vai encher a nossa Orb aqui também, ó Faltam quantos? 3, 5, 5, mano Já matei 20 Pokémons Tá ligado Então Bu Ó o que ele fala Bu 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 Aqui Vai Beleza Matou Ai, tá lagando 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 Porque lá, galera Não é meu computador, velho Isso sim Tipo, o modpack é pesado Tá ligado O modpack é pesado Eu vou tirar a chuva, galera Porque tá lagando, tá bom Aqui Eu só vou tirar a chuva Porque tá lagando mesmo, velho Sério mesmo Isso aqui é o que? Um Eevee? Ah, não é um Eevee, mano Nossa Eu achei que era um Eevee, mano Nossa Senhora Eu já ia gritar aqui, velho Juro que eu já ia gritar, velho Caraca Mas ok Deixa eu realar aqui Nossos Pokémons Aquele bonitinho 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 Beleza Eu quero pegar level 30 com ele, vai Vamos pegar level 30 E a gente acaba Nossa Beleza Bonitinho Bonitinho Beleza Beleza Já foi Foi level 30 Beleza Boa, galera Mano Conseguimos evoluir bastante o nosso Hunter aqui Então ele vai ficar super forte, mano Mano Ele vai ficar muito forte Juro Eu vou treinar muito ele, galera Então, mano Se prepara Que vamos ter um Gengar muito forte, mano Muito forte E com certeza ele vai estar na nossa equipe aí Beleza, galerinha? Bom, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, você já sabe Você deixa aquele like Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais 3 vídeos no canal, galera Então se você Mano Tá pensando em perder algum Se você já tinha esse Cavalinho da Chuva Que você vai ver todos Beleza Então passem aqui no canal As 3 e meia que eu vou mostrar o vídeo de Pokémon Acho que é um caso de hoje Então passem aí Eu não sei mandar esse Clefé Com o meu Hunter, galera Vamos ver Vamos ver Ó, atirar uma vidinha Vamos ver Vai Dura que ele deixa esse Confusion Ah, esse Confusion aí Só pode usar ele Ah, vou por Lar Vista Por Lar Vista Foi o My Charge Já foi Já foi Já foi Já foi O duro dos ataques de Pokémon Fantasma É que eles são esquisitos, né, velho? É... Tem uns ataques muito esquisitão Deixa paralisado Deixa não sei o que Então é bem complicado Tem que estudar bastante Pra entender dele Mas depois eu estudo certinho Os ataques dele Beleza Bom, galerinha Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Você já sabe Você deixa aquele like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter vídeo Às 3h30 Vamos ter vídeo Às 6h30 E vamos ter vídeo Às 9h da noite Beleza Então, mano Fiquem ligados Aqui no canal Ok? Então é isso aí, galerinha Aqui embaixo também tem O meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante Se vocês gostam de fazer Beleza E é isso aí, galerinha Então é isso aí Um beijo pra vocês Deixem aí nos comentários Que ataques são bons Pro Gengar, beleza? Porque Isso vai me ajudar Pra caramba Ok? Então é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau